oi pessoal tudo bem se lembram de mim aqui é o Thiago Leonardo e como vocês podem ver eu estou de cabelo novo é isso aí resolvi inovar mudar de novo porque eu adoro a mudança meu lema é não dá para mudar a vida então mude o seu cabelo então por isso obviamente estou com cabelo novo como vocês podem ver eu coloquei o dread de lã que eu estou adorando estar com esse novo penteado ok esse novo estilo de cabelo como vocês podem ver ficou bem cheio tem muito cabelo aqui porque cada um desses dessas mechas aqui né corresponde aos meus dreads naturais então hoje nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como eu fiz como eu coloquei é meu cabelo né a forma como vocês podem colocar se o seu é seu cabelo tiver bem pequeno seu cabelo cabelo crespo parecido como o meu o processo de como colocar os dreads de lã e tudo que você vai precisar é de um novelo de lã na verdade eu gastei mais de um gastei quatro novelas de lã para fazer esse cabelo aqui porque como vocês sabem eu já tenho um dread é natural ele é bem pequeno e são várias mechas né de dread que eu tenho então eu fiz em cada uma delas cada uma dessas mechas corresponde então ao meu cabelo natural acho que é isso tá então vamos lá então pessoal tudo que você vai precisar é de lã tesoura um isqueiro a vou mostrar para vocês como eu fiz o meu cabelo primeiramente quero que vocês vejam aqui ahn deixa olhar aqui no espelho achei esse aqui é o meu cabelo olha para você ver como ele está pequeno tá esse é o comprimento dele e através dessa mecha aqui eu vou fazer esse dread de lã nele então você pega o dread o a lã tá você corta ela em duas linhas assim quatro no total né essas duas aqui vão servir para você fazer uma extensão do seu cabelo essa daqui e a outra vai servir para você enrolar e transformar então o seu cabelo juntamente com a lã em um dread ok então primeiramente vou pegar esses dois aqui você você corta no comprimento que você achar que é suficiente para o tamanho que você deseja ok você pega deixa eles bem assim um juntinho do outro assim tá pega a mecha do seu cabelo dá uma enrolada nela assim básica igual vocês estão vendo aqui no meu enrolei e agora vocês vão pegar esses dois novelos aqui esses dois essas duas linhas de lã olha aqui vamos fazer como eu tô fazendo aqui agora dá a volta dê a volta tá vendo aqui vai até o final lá na raiz do seu cabelo logo que você dá a volta pega com o outro dedo para ficar como se fosse um nó tá vendo aqui como se fosse um nó na verdade é um nó né deixa ele sempre bem próximo da raiz do seu cabelo ok e agora que você já deu um nó já deu uma volta você vai enrolar os dois juntos assim enrola os dois juntos ok segura essa ponta aqui se você for destro você vai segurar com a mão direita se você for canhoto com a mão esquerda né com a mão esquerda eu vou enrolar meu cabelo e com a mão direita eu estou segurando ok então vamos lá eu vou só enrolar ok quando você perceber que chegou então é na ponta no final do seu cabelo onde seu cabelo está aqui então você para você pega um dos seus dedos no caso estou utilizando vou utilizar um dedo da mão direita para segurar a pontinha assim pega uma das pontas uma das lãs e você vai enrolar você vai dar um nó na verdade né pegou ela aqui deu um nó ok aqui ó tá vendo dá um nó vou enfiar ela aqui prontinho prontinho dei um nó ok meu cabelo está aqui essa aqui é a extensão do meu dread eu vou utilizar isso aqui como se fosse meu cabelo para poder ir fazendo as voltas com as outras duas as outras duas linhas de lã então agora eu vou voltar novamente próximo da raiz ok vou fazer o mesmo processo que eu fiz anteriormente ok e vou enrolar e a medida que eu vou dando as voltas eu vou apertando com força para que haja uma aderência ok com a lã o meu cabelo e essa outra mecha de lã que eu acabei de fazer agora percebam que a medida que eu vou dando voltas eu vou apertando para que haja essa aderência ok quando o seu cabelo é crespo como o meu é muito mais fácil dessa aderência ser feita quando você tem um cabelo liso aí você tem que apertar muito mais ou até mesmo fazer uma trança para que tenha aderência porque o cabelo liso ele tem pouca aderência percebam então olha aí como vai ficando ok vamos continuar eu desenvolvi esse método para mim porque eu queria colocar os dreads de lã porém eu gostaria que eles não ficassem muito grossos eu queria que eles ficassem mais finos então eu vi muita gente ensinando a utilizar de 3 a 4 fios de lã e eu achei que iria ficar um cabelo assim muito cheio e eu queria fios menores então por isso que eu resolvi fazer com 2 ao invés de fazer com 3 né ou com mais de 3 como a maioria do pessoal ensina na internet e eu gostei bastante do resultado era exatamente isso que eu queria percebam como ele vai ficando bem fininho e o fato dele estar fino também ajuda na na hora de lavar porque quanto mais grosso o seu dread de lã estiver mais água ele vai sugar né e para secar demora paca gente vamos ver que o comprimento eu acho que está bom mais ou menos aqui porque eu estou fazendo quase que um degradê eu acho que está bom então quando terminar quando terminar quando você não quiser mais continuar enrolando você novamente coloca um dos seus dedos aqui na ponta dá a volta dê a volta e enfia no buraquinho para dar um nó ok dá um nó dei o nó prontinho aqui eu já posso terminar volta no dread e faça assim ó para que ele não ficou nenhuma barriguinha né quando fica uma parte da extensão do dread estufada aqui ó percebam como é que ficou uso a tesoura e corto a ponta cortei essa ponta fica assim e eu vou queimá-la nessa hora pessoal tenha muito cuidado ok eu vou utilizar a mão aqui mas vocês podem utilizar um pano que vocês não vão usar para nada porque depois o pano fica irreconhecível você pode usar um pano eu vou utilizar a mão porque eu já queimei tanto que eu não estou sentindo nem mais dor e tudo mais já acostumei mas utilizem um pano ou você pode assoprar você pode assoprar ou simplesmente fazer assim aqui eu vou soprar porque está próximo do meu rosto atrás eu sempre pegava um espelho e dava uma olhada e utilizava um pano ok agora a gente vai queimar com isqueiro queimei aí eu vim aqui na ponta e faço esse movimento para que a ponta fique fique pontiaguda né então fica assim ó ok fica assim e prontinho a minha nova mecha já está feita e assim você pode fazer no seu cabelo todo lembrando que um dos cuidados que você tem que ter com dreadlan é que ao lavar ele demora muito para secar então lave o seu dreadlan sempre no dia ensolarado para que ele seque porque se você tentar fazer isso no final do dia à noite quando você for dormir ele não seca e aí quando você acorda ele tem aquele cheiro de roupa que ficou enxombrada aqui nós utilizamos a palavra enxombrada em Belo Horizonte que seria aquele cheiro de roupa que não secou ok e não é legal ficar com esse cheiro imagina você lavou sua cabeça está com o cabelo todo cheiroso aí quando você dorme com o cabelo molhado e se acorda com o cheiro de roupa que não secou não é um cheiro legal ok então procure sempre um dia ensolarado para poder lavar os seus dreads e vamos dar uma olhada então no meu antes no meu depois e vamos ver como é que ficou o meu cabelo atrás eu sei que vocês querem ver vamos lá e aí e aí e aí e aí e aí e aí é isso aí pessoal tchau até o próximo vídeo espero que vocês tenham gostado um beijão do Thiago Leonardo fui e aí e aí Obrigado.